Eu queria apresentar pra vocês, o Bruno hoje, na verdade era o motivo dele ter vindo aqui hoje, era pra trazer essa entrevista exclusiva com uma top model brasileira, consagradíssima no mundo, internacional da moda, a deslumbrante Adriana Lima. Ela é linda! Eu queria que você olhasse agora essa baiana aí, ela é baiana, esse senhor, apesar de fazer 20 anos que tá fora do Brasil, uma deusa de olhos azuis, que há anos não fala pra televisão brasileira, há muitos anos, esse moço conseguiu. Ela se consagrou sendo o anjo que todos os anos desfila na marca americana de lingerie, uma marca de sutiã, inclusive o sutiã que ela usa é coberto de diamantes. Não é pra qualquer uma, não. Vai contar na matéria, fotografou pras campanhas de cosméticos do mundo inteiro. Ela é mãe de duas meninas, a Valentina, de 4 anos, e a Siena, de 1 ano e meio, está comemorando também os 20 anos de carreira. Agora, a Adriana é a top model, com o maior número de seguidores nas redes sociais. Tá brincando! Ela tem mais que Gisele Bündchen, 2 milhões de seguidores pelo mundo, ela é consagradíssima fora do Brasil. Eu sigo ela fácil! E ela está no top do ranking das modelos, ela é a primeira mais sexy do mundo. Você pode entrar lá, é segundo o site, models.com, que é a bíblia do mundo das modelos. Aí você está vendo a foto dela aí, né, arrasando. A Gisele Bündchen, nesse ranking aí das sexys, ela é a número 3. Agora, o Bruno pesquisou aqui no quesito din-din, né Bruno? Din-din, muda, né? Muda. A Gisele é a número 1 do mundo, a que ganha mais em dinheiro, e a Adriana é a número 3. Então as duas estão muito bem, né? Não está ruim, não. Está ruim, não. Eu sou o número 800.774. E você não é top model? Não, como não sou top model? Sou top papagaio. Top papagaio, claro. Agora, esse moço aqui, o Bruno, com esse jeitinho doce que ele tem, e vai indo, e as pessoas confiam nele, e devem, né? Porque ele é realmente muito especial. Ele consegue coisas por aí que até Deus duvida. Então, ele conseguiu, e eu quero muito agradecer a Adriana, que foi tão simpática. Te assiste. Te assiste a gente. Lá de Miami. Oba! Descobri um monte de coisa. E aí, foi difícil você conseguir o bate-papo? Olha, foi difícil. Foi difícil, porque a Adriana é muito discreta, e ela é evita. Ela é evita, né, me contaram. Ela evita, apesar de desfilar de lingerie, mas ela me contou que ela queria ser freira quando era pequena. Ah, meu pai, não dá bem que não. A top model mais sexy do mundo é tímida. A mais sexy do mundo queria ser freira quando era pequena. Dá bem que não deu certo. Ela era tão tímida, ela falou, eu sou tão tímida que eu acho que eu vou ser freira. Ela achava que ia ser freira. Bom, de freira virou anjinho, de sutiã, né? Mas é um espetáculo. Foi legal, papo. Foi muito bom. Porque ela veio fotografar a capa da Vogue Brasil de Setembro. E que é a edição mais importante do ano. Ah, é claro. Nossas coleções. Verão. Verão. Tem, sei lá, 600 páginas. E é inacreditável. Foi no intervalo dessas fotos que ela ficou... Ela veio para o Brasil para assistir a final da Copa, porque ela trabalha com a FIFA, tem esse trabalho com a FIFA. E depois fazer dois dias de fotos e fotos. Então vamos ver. Vamos ver. Agora. 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 Maria, quando eu estava vendo a final ali, a plateia dos VIPs, na final do jogo da Alemanha e da Argentina, eu detectei ali uma deusa, sabe? Eu acho que todo mundo ficou fascinado, porque a nossa Adriana Lima, a nossa top internacional, que veio falar aqui para o Mais Você, né? Com isso, quanto tempo você não fala com uma TV brasileira, Adriana? Nossa, eu tenho um tempo. Ai, muito obrigada. Eu estava com tanta saudade de vocês. Ai, louco. Eu tenho que ir aí um dia te dar um beijo. Óbvio. Ana Maria, eu sou uma fã incrível. Você viu o programa lá em Miami, onde você mora? Assisto, sim, assisto. Ela tem uma energia maravilhosa. Espero que algum dia eu possa conhecer você. Obrigada. A gente tem que ter uma receitinha lá para levar no programa. Você com Bobaiana, não é porque a Adriana nasceu em Salvador, e foi descoberta com 13 anos de idade, ou seja, com 33 agora, você corre comemorando 20 anos de carreira. Comemorando em alto estilo, porque ela veio para o Brasil para fotografar, além da final, de todo o trabalho que ela fez com a FIFA, para fotografar para a capa da revista Vogue Brasil de setembro. Muito importante esse mês de setembro para a moda. É uma das mais importantes a capa, e é um prazer estar aqui de volta no Brasil fotografando. 20 anos de carreira, você sente o quê? Uma garota de 13 anos, essa menininha lá que foi descoberta para a mulher que você é hoje. É incrível, porque eu não imaginava que a minha carreira ia durar tanto tempo assim. Graças a Deus, eu sou muito grata por ainda estar aqui, entendeu? E estar de volta ao Brasil. Ano sim, outro também, você é eleita uma das modelos mais sexys do mundo, mais bem pagas do mundo, com mais campanhas, mais capas. Só no mês de setembro, no mundo inteiro, você vai ser estrela de 5, 6 capas de revistas internacionais. Obrigada, gente, por esse título, assim. Eu não me acho sexy. É muito importante que você tenha o pé no chão, que você não permita que o glamour suba para a cabeça. Então, eu sou aquela baianinha que vive uma vida normal, eu cozinho, entendeu? Eu amo cozinhada, moqueca, moqueca de peixe, né? Jura, a especialidade da casa é moqueca de peixe? Moqueca de peixe. Com dendê também? Com dendê, claro, não pode faltar. As pessoas não veem você, assim, muita notícia em sites de fofoca, a seu respeito, quando vem você já vem arista, você não gosta de assuntos? Eu sou uma pessoa muito discreta e... é isso. E até um pouco tímida, às vezes. É complicado, entendeu? Eu sei que as pessoas querem saber de onde você está e um pouco de sua vida, que é normal, mas eu sou um pouco, assim, tímida. Você já desfilou com sutiã de 5 milhões de dólares, era pesadíssimo a sutiã? Não é tão leve assim, mas é um trabalho maravilhoso que eles fazem, porque todo o design, entendeu? É o momento importante do desfile, que é assim, todo ano as modelos esperam, quem é que vai vestir, quem é que vai vestir? Você já usou duas vezes esse sutiã? Três, três. Três vezes, com diamante, tem tudo, safira, rubi. Você gosta de luta, né? Boxing. Boxing. Eu comecei agora a experimentar o jiu-jitsu, tem pouco tempo. Não acredito. É, eu pulando corda e também sendo mãe, entendeu? Minhas crianças têm muita energia. São duas meninas. São duas meninas. A Valentina, que tem quantos anos? Quatro. E a Siena? Siena, um ano e meio. Eu comecei a trabalhar com o Hospital São Damião e também com a Urban Zen, que são duas fundações diferentes no Haiti. E o meu sonho é ter a minha própria fundação aqui no Brasil. Então, eu quero fazer algo sério, direcionada a crianças, educação, saúde, espero. Então, eu estou tentando criar experiência própria para poder vir aqui e abrir a minha fundação. Para fazer um profissional. Eu gostaria de ser atriz. Eu não sei ainda se eu tenho o talento, mas... Você já fez três filmes. Eu fiz a última minissérie que eu fiz, que foi com o Robin Williams, mas Brasil... Me traz de volta. Olha, temos um talento, né, para as novelas, para as nossas novelas. Que não, a Maria. Jura? Sim. Olha, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. A gente só deseja para você tudo de melhor. Muito obrigada. Venha sempre para cá. Venho sim. Venho sim. Obrigada por... Ana Maria. Um beijo e obrigada de coração. Mandou até um beijo para o Lúcio? Ai, ai. Mandou. Vai cair o bico, Lúcio? Ai, Adriana, pode vir quando você quiser. A casa é sua, o Lúcio é seu. O bico é seu. Pode vir beijar quanto você quiser. A mais sexy do mundo. É, pelo jeito ela está querendo voltar para o Brasil, né? Eu acho, né? Abriu uma janela. Pois é, ela está solteira agora? Está solteira. Inclusive, eu perguntei para ela isso. Olha a situação. A única exigência era não falar da separação dela. E ela acabou de separar de um jogador de basquete, o pai das duas filhas dela, que é um astro, ele é sérvio. E ela falou, eu perguntei, e o coração, como está? Ela falou, está maravilhoso, ocupado pelas minhas duas filhas e pela minha mãe, que está cuidando delas agora em Miami. E pelo jeito ela veio aqui na Copa do Mundo, inclusive, representando a FIFA, mas conhece todo mundo, né? Todo mundo. Porque tem foto dela com todo mundo. Ah, está ficado. Com o Boca, Mick Jagger, com a Rihanna, com os jogadores da seleção alemã. Ela estava em todas. Ela aproveitou, curtiu. Pois é, e eu soube agora também, falando de gatas, eu ouvi falar que tem uma gata, 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 que o Luzé não gosta de gatos. Mas fazendo uma campanha internacional, é uma gata siamesa, e que ela está sendo paga, quanto essa gata para estrelar essa campanha? Um cachê estimado em um milhão de euros. O quê? Um milhão de euros. Ou seja, 3 milhões e 200 mil reais. 3 milhões e 200 mil reais. É da gatinha solteira, Bruna? A gatinha... Bom, você não gosta muito, né? Quem não gosta, adora o gato. Não fala isso. Essa gata é daquele estilista... Do Carla Gerfeld. E ele tem essa gata, ele ficou apaixonado por essa gata. A Chupette, o nome dela. Como é? Chupette. Que nome estranho. E o produto que ela vai lançar chama Chupette? É uma coleção de maquiagem de uma grife japonesa. É maquiagem para gatos? Não, maquiagem para humanos. Para gatas. Para gatas. E aí, esses cílios feupudos, que parecem assim a pelugem dela. E vai ter maquiagem completa, uma linha completa de maquiagem. Eu tive uma foto de uma bolsa que ele lançou com a cara da gata. Com a cara da gata. A gata viaja de avião. Avião particular. Como assim? A gata faz exigências. Ou seja, você contratar a gata para uma sessão de fotos, vocês viram a caminha da gata? Ela está toda de crochê, que ela gosta de ficar lá fazendo com a unha ou no crochê. A ração dela é especial. O leite dela é especial. Tudo é especial. E ele leva para tudo quanto é lado. E a gata é branca, ele só se veste preto. Então, olha como a foto fica bonita. A foto fica maravilhosa. Acho que eu vou trocar você, papagaio. Como assim, Ana Maria? Não fala uma coisa dessa. Você vai me ajudar a casar com essa gatinha. Você vai fazer uma linha de maquiagem do louro, assim, um bico laranja, boca laranja. Quem sabe a gente não se encontra num desfile, cara.